E aí, Pai, beleza? Bora, venha. Vai acompanhando. Eu vou acompanhando você. Eu tenho um canal no YouTube. Já viu? Já, não sei se você já viu. E o pessoal lá está perguntando onde é que está dando corrida para quem está trabalhando de bicicleta. Você acha o quê? Qual é o bairro que está dando mais dinheiro, mais rentabilidade? Valeu! Tamo junto! Salve, salve, galera do canal. Beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui. Estou aqui com... Peraí, peraí, peraí. Mais o nome? Isaías. Isaías e... Sérgio. Aqui é a galera que roda de bairro, que trabalha de bairro. Você trabalha de bairro, aplicativo ou não? Não, mas eu não, mas eu faço bairro dia a dia de bairro. Rapaz, eu ouvi você passando por mim ali. Passou parecendo uma bala. Tem motor nessa bairro? Vai ter. Nossa, fala pra mim como é que está o movimento aí no aplicativo. Tá bom, né, velho? Não passa só falar de jogar. É verdade. Faz um arregamentozinho, porque lá tem que pegar uma ladeira. Não está que levantar pra casa. Galera, o som aí, o pessoal da ambulância ali atrapalhou um pouquinho a nossa vida, mas estava no propósito bom, levando alguém para o hospital. Mas fala aí, Vídeo, como é que está o movimento lá pra bairro? Dá pra o movimento, tá bom, mas dá pra tirar um dinheirinho. E tem vezes você se empenhar muito aí, tiver disciplina, dá pra ganhar praticamente um salário mínimo, né, velho? Dá pra fazer o dinheiro, né? Dá, dá. É isso que eu fico na dúvida. Pô, será que vale a pena, velho, você rodar de bike, de moto? Você anda pra caramba e tira o dinheiro da gasolina, mas bike eu sei que não tem gasolina, né? Tem gasolina. É só água e... Só água e pedalar. Pedalar. São baratas, né, dá pra elevar. Pra quê? Dá pra elevar. Nada importante a gente falar sobre a sustentabilidade. É, o esticuleto, ela desconstrói muito esse lance de que a empresa tá motorizado, pra se envolver, diminui o índice de combustível esforço, tem muita emissão de viagem, a água, a atmosfera. Você falou uma coisa muito importante aí. Os carros poluem bastante, quando você coloca uma bicicleta na rua, você tá fazendo a sua parte. Eu costumo falar mais uma bike, menos um carro, né? É verdade, é verdade. E é importante incentivar a galera a andar de bike, até porque o trânsito de Salvador... Até pra moto tá difícil. Até pra moto tá difícil. Até pra bike já tá difícil, né? Tem o lance do respeito dos motoristas, principalmente de caminhão, ônibus, que a galera tira a esquina. É, ônibus é horrível mesmo. E é isso, a gente não pode arregar, né? Não é desistir de andar de bike, não é isso, não. Acho que a gente tem que colocar as bikes aí na rua e adquirir, de alguma forma, o nosso espaço. Seja da maneira mais tranquila ou da maneira mais linda. Então, eu vou deixar a dica aqui. Mais bike, menos moto, menos carro, menos ônibus. Bike é o veículo de transporte do século, amigão. As bicicletas tão tomando conta aí do mercado, das vias, na realidade, das vias. Tô tomando. Você vê muito dia de final de semana na Pituba, ali na Barra. Alguns grupos aqui da Cidade Baixa já fazem isso. Então, é muito importante você botar uma bike aí pra pedalar. Eu tô precisando, porque eu tô gordinho. Tamo junto, Zé. Tamo junto, Isaia. Trabalhar de motoboy, de motoboy não. De bike boy. É isso aí. Valeu, guerreiro. Obrigadão. Valeu, querido. Obrigado. Valeu. E pra você que gosta aqui do canal, se inscreve, deixa seu like e deixa o comentário aí. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.